Eu fiz uma música para todas as pessoas que gostam de viajar, mais ou menos assim. Eu gosto de viajar, viajar é um mate, vou botar o pé na estrada, como o John Stenberg e o Jack Eroac. Eu gosto de viajar, viajar é muito bom, pode ser de carro, navio, de trem ou avião. Eu gosto de viajar, você sabe como é, se não tiver dinheiro eu vou viajar a pé. Eu gosto de viajar, viajar eu quero ir, no Brasil de Norte a Sul, do Iapoque ao Chuí. E aí, Gardenada, vamos viajar? Fui!